Quando o assunto é festa do peão, já se pensa em música sertaneja. E para entrar no clima, a equipe da TV Agito já ligou o som do carro no alto e veio escutando Zeneta e Cristiano. Eu estou aqui ao lado deles. Meninos, tudo bem com vocês? Fala pra gente, a união é muito importante quando se relaciona trabalho. A gente percebe que vocês têm um carinho, uma admiração, um respeito muito grande um pelo outro. Vocês acreditam que isso, além do talento de vocês, influencia na carreira, tornando vocês uma das maiores duplas sertanejas do país? Bom, obrigado, obrigado pelo título de melhor, uma das melhores. Acho que a gente tem que trabalhar muito ainda. Primeiramente, obrigado pela presença, pelo carinho. Acho que com certeza, ajuda bastante. Eu acho que quando você trabalha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, como o Cristiano, que é meu irmão, o trabalho fica um pouco mais saudável. Fica um pouco mais fácil, costumo dizer, pra trabalhar. Porque quando você trabalha com o estranho, você tem aquela obrigação, poxa, o cara não me conhece e tal. E às vezes eu sei muito mais dele, ele sabe muito mais de mim, que até os nossos pais mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, facilita e muito pra gente trabalhar junto. Acho que é bem bacana. Isso é muito bom. Olha, aproveitando esse clima de união, vocês cantam muito sobre o amor. Vocês já passaram por alguma situação relacionada na música de vocês? Ah, já, claro, com certeza. Acho que demais. Sonha comigo. Eu te amo. Eu te amo. A galera fala tanto eu te amo que eu quase errei o nome na nossa música. Sim, a gente passou as situações, sim. São situações prazerosas de passar. Acho que todo homem, toda mulher vai passar por uma paixão, por um amor. de ter medo, de ter pavor de perder a pessoa que você ama, você que tá do seu lado. Então, acho que, com certeza, a gente viveu, sim. Que legal, gente. É um prazer sempre estar perto de vocês, poder acompanhar o show de vocês. E agora, vocês da TV Agito acompanhem as imagens do show. E agora, vocês da TV Agito acompanhem as imagens do show. E agora, vocês da TV Agito acompanhem as imagens do show.